Reforma Trabalhista. Principais Mudanças. Terceirização. O terceirizado pode exercer quaisquer atividades, inclusive atividade de fim da empresa. E ele deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos. A nova regra impõe uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa admita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. Se você é uma empresa e tem dúvidas no seu RH, ligue para 0800 001 1212 e conte com o apoio dos nossos especialistas. Employer. Tudo do RH.